O mestre falou para o cara assim, e aí meu amigo, você só tem 3 minutos de vida. Pelo amor de Deus do céu, doutor, o que você pode fazer para mim em 3 minutos? O mestre respondeu, um mioche. Dois caras bebo, 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 e aí estava mais um amiguinho, um amiguinho dele, não tinha nem braço nem perna. Estava sem perna, e seus dois braços e seus dois pernas, um amiguinho dele. E eles bebendo na praia, e um amiguinho dele junto com eles, os caras foram tão bebo, ele pegou e saiu fora. Saiu fora, deixou, deixou o amiguinho dele sem perna, sem braço na praia, com alguém, os dois bebendo. Aí vem mais dois caras bebo também na praia, bebo, bebo, bebo pra caramba. Aí um olhou o senhor, mano, não acredito, põe a tartaruguinha ali na areia, mano, não acredito. Vamos ajudar a tartaruguinha, mano. Pegou um amiguinho, rapaz, sem braço, sem perna, aí mirou no meio do mar, tacou lá no meio do mar. Vai embora, tartaruguinha, com Deus, você não vai morrer aqui no seco. Vai demar, vou botar pra saber nadar, uma quebrada sem perna. Acabou, matou. Matou a tartaruguinha, achando que era tartaruga. Aí o cara entrando dentro de um túnel mais da esposa dele, aí a esposa dele, o amor, vamos fazer um amorzinho nós dois aqui nesse túnel, que tá escurinho, vai ser da hora. Aí ela só falou pra ela, não amor, não vai dar tempo não. Aí o trem entrou dentro do túnel, né, foi andando, andando, passou uns cinco, passou uns seis, uns dez minutos. Quando deu uns dez minutos, saiu fora do túnel. Aí, aí a esposa falou assim, ei, amorzinho, tem que dar o tempo, nós só vermos o amor. Aí ele falou pra ela, e ela falou, e não foi você não?